Davi Soares Faz barulho pessoal E para empreitá-lo no corno em vermelho, representando a equipe Casa do Guerreiro, Gabriel Freitas. E para empreitá-lo. E para empreitá-lo, Gabriel Freitas. 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 O que é isso? O que é Davi? O que é Davi? E o vencedor por finalização, Anaconda Chucky, Conner, Azul. E o vencedor por finalização, Anaconda Chucky, Conner, Azul. Anaconda Chucky, Conner, Azul.